Natalia sacando, recepção feita, levantamento, vem Carol Gatais pro primeiro ponto da Superliga Feminina. Andressa sacando, recepção da Mayara, vem pro ataque, a Denise é ponto do prazo. Passa a bola lá no fundo, levantamento feito, Macris, vem Kaffrey, é ponto do prazo. Vivian levantou, organiza. Mayara, Macris, Carol Gatais, achou o espaço pro TV. Levantamento da Vivian, vem Carol pro ataque, não deu pra Kaffrey. Kaffrey sacando, recepção da Natalia, levantamento, vem pro ataque, olha aí, o Marinho. Matinha vai ter que devolver, né? Tem que botar essa bola de graça lá pro outro lado. Paulina, Micaela, entrada de rede, o Marinho. Recepção da Carol, levantamento da Vivian de volta, buscando o fundo e agora? Quem tá lá pra pegar essa bola? Ninguém. É, Fabio, sobre isso. Paulina, levantamento da Vivian, buscando, entrada de rede com a Ariane, parada no bloqueio. Sacando uma Cris. Natália, levantamento da Vivian, vem pro ataque, explorando o bloqueio, acabou o primeiro sete. Na vibração da Denise. Tem um pouquinho de falar mais da Paulina também, que brilhou aí nesse, não foi ponto, né, do bom. Nosso time caprichando aí a cada ano. Vem de trás, vem de trás, larga o braço, já que... Conseguiu passar a bola pro outro lado, né, Carol? Meio difícil, mas passou. Macris, que é free! Que é isso, hein? Que bota ali, ano, time da Gabi, né? Tem time do Japão, foi o Red Rockets, campeão asiático. Porque são as oito melhores equipes que avançam pros playoffs. Macris acionando, Pris Souza na paralela. Furar essa bolha aí e chegar numa final de campeonato mundial. Tomara, seria lindo. Vem Jaqueline bloqueada, que isso, hein, Carol? Não, essa é a Camila, acabei de conversar com ela. Falei, não ouvi a sua voz no primeiro set. É, Carol, levantou. Vem pro ataque Jaqueline, que isso, hein? Maiara Basso, Paulina. Levantamento feito, vem no ataque, Carol! Levantamento feito, vem pro ataque, Natália, pra cima da Natinha. Maiara Basso, a arbitragem tá parando e tá dando... É o final, 25-17. Já o segundo set foi mega equilibrado. O Maringá fechou 25-23. O levantamento da Vivian, bola curtinha, trabalhando com a Larissa. A Denízia vem na pipe, peito, o Kefri! Paulina, levantamento, vem pro ataque, Carol, vai buscar essa bola e passa pro outro lado. Carol Gattel! Natália, salvou a Pri, Macris, vem de trás, Kefri bloqueada! Recepção da Pri Souza, Natinha, coloca a bola pra Kefri, bloqueio! Recepção da Paulina, levantamento da Vivian pro ataque da Andressa. Deu defesa da Adenízia, a bola passa pro lado, pro outro e aí... É ponto! Entra no primeiro set, numa modificação que o técnico faz, corresponde, começa com o titulo. A Paulina, Maiara, Ariane, levantamento feito, vem pro ataque, Natália, a bola cai e é ponto! Recepção da Carol Tormina, vem pro ataque, Natália, buscando a paralela! Recepção da Paulina, levantamento, vem pro ataque, saída de rede, Ariane! Essa... Gabi, Macris, Gabi! Olha o primeiro! Cris, vem pro ataque, Kefri, defesaça da Paulina! Micaela, Carol Tormina! Sacando o Maringá! Recepção, levantamento da Macris pro ataque da Peyton, Kefri! Acabou! É o ponto do praia, o vigésimo...